Fala galera, Dan Alves aqui na área Galera, tô aqui pra mostrar Pra fazer mais um vídeo aqui Direcionado a Iniciante Galera, tô no Colorado V2 Entendeu? E tô aqui Pra mostrar pra vocês Essa área aqui Vou mostrar aqui no mapa, tô no servidor privado Pra poder ter facilidade Porque essa área aqui é muito disputada Vou abrir o mapa aqui, ó Eu tô aqui no Varo, galera, ó No Varo Aqui é um ótimo lugar Pra quem quer fazer bastante dinheiro também É uma área pequena, mas É uma área que você consegue muito XP É uma área que vale super a pena Entendeu? Então vamos lá que eu vou estar mostrando pra vocês Essa área aí, como é que é Valeu, galera? Vamos lá Pra mim tava boa imagem sem o Night Viseu ligado Mas eu vou ligar aqui pra facilitar pra vocês também Vamos lá Olha quantos zumbis, galera Olha quantos zumbis tem aqui nessa área Olha, tem bastante riote aqui, ó Vamos lá, galera Vamos adiantando Vou mostrar pra vocês aqui Que aqui é o lugar que vale a pena Vamos lá Vou pegar os custos, um guerrilha aqui Medkit Olha quantos zumbis tem ali, galera Vamos subir aqui Vamos dar uma olhada Deixa eu chamar aqueles zumbis que estão aí pra cá, né? Apenas ganha tempo também Vamos aquela acelerada Já tá quase aparecendo Vai ser melhor que poder desligar o Night Viseu Sempre bom nessas coisas aqui, ó Ver se tem alguma coisa boa Ó, tem 50 Depois mais Dois assaltos ali Não tem interesse nela Sempre olha aqui, galera Porque as vezes Bloco uma caixinha aqui, ó Dentro dessa grade aqui, ó Bloco uma caixinha Sempre vão dar uma olhada Vamos lá, vamos descer aqui Esse lado, galera Pra poder E pegar os zumbis um por um Ah, mas tomei um hit ali Olha, galera Olha quantos zumbis tem aqui Tá subindo aqui nessa torre aqui Vamos lá Não tem nada dela aqui Olha aí pra graça Não tem nada Já apareceu aqui, ó Vamos continuar indo Então, olha aí os zumbis Sempre olhando aí, devagarzinho Pra ver se não tem umas caixas aqui dentro Já achei caixa aqui dentro Já achei carro aqui dentro Então é sempre bom dar uma olhada Pegar esses zumbis aqui, galera Vou tá acelerando aqui Olha aí Galera, esse meu personagem aqui Ele já é frustido Então por isso que eu tô matando os zumbis aqui com hit só Pegar essa roda aqui Pra facilitar aqui matar esses zumbis aqui de longe Sem ficar tomando hit Sem fazer barulho Pegar esse red de arma aqui Melhor colete do jogo, né? Não posso deixar passar Mas só olhando Olhando com atenção aqui nessas caixas Porque aqui costuma se achar caixa Galera, quando vem aqui E tá no servidor comum Ou no servidor oficial Ou no servidor prêmio Tem que tomar um pouco de cuidado Porque a área de respawn Dessa área aqui Costuma ser aqui atrás Sempre logo a play aqui atrás Então tem que tomar cuidado aqui, entendeu? Não ser surpreendido aí Quando vier a farmar aqui Tá aqui distraído Com a mochila cheia E... E acabar morrendo aí Perdendo todo o loot Bom, vamos aqui Olha isso, galera Ó, tem uns perzombi ali Tem outros perzombi aqui, ó Olha, tem outros perzombi ali, ó E tem outro ali, ó Então, galera Pra você que quer ficar full skill Cara, aqui é perfeito Dá pra fazer muito XP E dinheiro também, tá? Olha só Esses greginhos já fez bastante dinheiro Bastante XP aqui, hein? Olha só a quantidade de zumbi tem aqui Mais superzombi Como ele fica bugado ali, galera Fica mais fácil Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o volume Fica mais fácil matar ele aqui, ó Você vira ali, as pessoas já trouxe o hype aqui, ó Além dos 5.000 XP aí, ó Que eu ganhei, ainda trouxe o hype aí, ó É uma SBB com M77, ó Agora vou partir aqui pro segundo já, ó São 4 superzombi nessa área aqui Quando você termina de matar um O outro já tá bem Já tá dando respawn já Então é muita vantagem aqui Vamos lá Tá matando mais um Dá um tiro aqui pra atrair eles, ó Jogar uma granadinha ali Sai fora Vamos ver se outra aí não dropou o hype não Pelo jeito ele não dropou o hype não Tem uma chiquinha aqui Castalho Night Vision Vamos pro próximo superzombi aqui, galera Vamos pro próximo aqui Já vamos quebrar ele já Tô dando adiantado aqui Porque esse vídeo já tá bastante longo Vamos lá Já foi, já quebrando Ó, matamos praticamente todos eles na granada Pegando só essas armas grandes aqui Riot, granada Porque eu tô usando granada, então Sempre bom pegar Não tem que ficar gastando Vou pegar o último aqui, ó, galera 20.000 XP Só nessa brincadeira aí Bom, galera É basicamente isso aí Essa aí é a área do VAR Mas pra mostrar pra vocês aí Esse vídeo aí Como é que é essa área aqui Já tá ali a entrada de novo Daqui a pouco, galera O superzombi já tá dando respawn aqui de novo Então vale muito a pena vir pra essa área Esse aí foi o vídeo aí Eu espero que vocês tenham gostado Queria agradecer aí O Mano Tedeira aí Que tem dado a força aí Da dó moral aí Alugando o servidor pra gente aí Galera que precisa de alugar o servidor aí, ó Fala com o Mano Tedeira lá Que o cara é top, irmão E dá uma olhada no canal dele aí também aí Que ele tá sempre disposto a ajudar a galera aí Valeu, galera? Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Tchau, tchau, galera Tchau